Nessa manhã, o prefeito Igor Santos foi categórico em pronunciamento ao afirmar que a nossa região está à beira de um caos. E o novo decreto foi publicado, conforme havia anunciado o secretário de saúde, doutor Vinícius. Paracatu, portanto, regrediu da onda amarela para a onda vermelha do plano Minas Consciente. Caros paracatuenses, o assunto de hoje é grave e nós precisamos da sua atenção. Em janeiro, felizmente recebemos algumas doses da vacina contra a Covid-19, que representa uma grande esperança. E estamos nós trabalhando na maior rapidez possível junto aos governos federal e estadual. Porém, seguindo o ritmo que atualmente se aplica, vão demorar quase cinco anos até que toda a população mineira seja vacinada. É claro que teremos todos vacinados em muito menos tempo, mas nós não podemos vacilar em nossos cuidados. A nossa região está à beira do caos. Nós estamos recebendo inúmeras ligações em busca de uma vaga em nosso hospital e já temos várias cidades na região com risco real, até mesmo de desabastecimento de oxigênio. Hoje, a situação só não está pior em Paracatu, por ações que a nossa gestão tomou desde o dia 1º de janeiro, como a triagem no hospital, os cinco respiradores doados pela Fieng e os dois novos leis de UTI disponibilizados recentemente. A nossa macro e a nossa micro região estão na onda vermelha e, através do decreto publicado nesta segunda-feira, Paracatu passa a estar na onda vermelha. E, juntamente com o Comitê do Covid-19, com o objetivo de evitar aglomerações, está proibida a venda de bebidas alcoólicas por qualquer meio a partir das 21 horas. No período do Carnaval, dos dias 13 a 16, ou seja, de sexta a terça-feira, estará proibida a venda de bebidas alcoólicas a partir das 14 horas. Sabemos que precisamos ter pulso firme, principalmente durante o Carnaval. E, devido ao fato do Carnaval não ser um feriado nacional, o nosso município não terá ponto facultativo em nenhum dos dias festivos. Estamos redobrando a força de nossa fiscalização, juntamente com o apoio da Polícia Militar na Força-Tarefa Covid-19. Não será tolerada nenhum tipo de aglomeração, seja em ruas ou até mesmo em espaços privados. Nós teremos um cuidado especial e faremos pinte fino em chacras, com a possibilidade, inclusive, de cassação de avará. É hora de termos consciência e agimos juntos para vencermos o Covid-19. Continuamos a trabalhar, dia e noite, pelo povo de Paracatu. Bem, como vimos no pronunciamento do Prefeito Municipal de Paracatu, Igor Santos, a solução está em nossas mãos, literalmente falando. Vamos continuar tomando as medidas preventivas, mantendo o distanciamento social, higienizando constantemente as nossas mãos, objetos e ambientes, façamos o uso correto da máscara e vamos sair de casa quando realmente for necessário. A nossa cidade vai permanecer na onda vermelha até o fim do mês de fevereiro. A nossa cidade vai permanecer na onda vermelha até o fim do mês de fevereiro. A nossa cidade vai permanecer na onda vermelha até o fim do mês de fevereiro. A nossa cidade vai permanecer na onda vermelha até o fim do mês de fevereiro.